A fiscalização é um cumprimento ao decreto municipal nº 5.224 de 2021 e ao estadual nº 25.859 de 2021 também. O decreto municipal permanecerá em vigor do dia 13 até o dia 22 de março. Neste final de semana, aqui no município de Rolimora, a Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros realizaram a operação em cumprimento ao decreto Lei Seca. Eles estiveram nas ruas durante a noite vistoriando lanchonetes e bares para realmente colocar o decreto em vigor. Todos os estabelecimentos foram orientados quanto aos cumprimentos dos decretos, principalmente ao decreto municipal que proíbe a venda direta e no sistema delivery das 18 até as 6 horas da manhã. Também houve a orientação do fechamento de todos os estabelecimentos a partir das 21 horas e após somente vendas no sistema delivery. Houve notificações registradas pelos fiscais e atendimentos às denúncias enviadas pela população ao disco e denúncia. Aglomerações foram desfeitas e proprietários de residências notificados. Vale ressaltar que a fiscalização deverá ocorrer diariamente e, em caso de reincidência, o responsável pelo comércio ou residência poderá responder na forma da lei conforme rege o decreto e as leis vigentes no país.